Hoje é dia 19 de dezembro de 2021, domingo, 14 horas e 3 minutos na cidade de Franca, São Paulo. Nós estamos fazendo o culto cristal no ar e optamos pela leitura da obra O Gigante Deitado, uma homenagem e uma lembrança da vida e dos feitos de Jerônimo Mendonça Ribeiro, uma obra organizada por Jane Martins Vilela, prefácio de Hugo Gonçalves, apresentação de Isaías Conze, claro, editora O Clarim. Estamos à página 196-197. Hoje, como preparação para o nosso ambiente, vamos ouvir cinco minutos as palavras de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor continue conosco no hoje e no sempre de nossas vidas. Após as palavras de introdução imerecidas, em seguida tivemos as cordas vibráteis dessas mãos rítmicas e mediúnicas do violão do nosso querido Paulinho. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, servindo-nos de curso madirecional aos nossos corações. Nós abraçamos a todos da cidade de Maringá, com aquela fraternidade maior que a Doutrina Espírita nos ensinou a conquistar. E com os nossos corações empalados na melodia da Doutrina Espírita, todos nós aqui estamos em busca da paz e da consolação, de maiores abertura para nossa mente, para que elas se tornem receptivas às inspirações do mundo espiritual. Para vivenciarmos lá fora, os nossos testemunhos de fé, nesta hora de transição do planeta em que residimos, a hora de grandes cataclismos morais, em que a fé é desafiada em sua plenitude. Nós, dentro do contexto da Espírita, vemos lá como o fator mais importante de nossas vidas, para não sucumbirmos à rajada da procela que açoita o mundo. Nesta hora difícil da travessia, da reencarnação, Nós estamos serenos, confiante daquele que produziu as palavras da consolação. Quando afirmar aos discípulos, que passaria terra e céus, mas que ele permaneceria conosco até a consolação dos séculos. E que, em seu nome, o Pai enviaria ao mundo, o Consolador prometido, para que as suas palavras fossem reúvidas, porque muitos a esqueceriam, e elas seriam às vezes aturbadas. E hoje a missão do Espiritismo, que não nos revive, é darmos a dimensão dessa fé imediatamente raciocinada, fortalecendo os nossos caracteres, na prática do bem, sem esmorecimento, sem desânimo, sem desalento, sem reclamações, nem queixas, nem protestos, compreendendo de onde viemos o que estamos fazendo, porque sofremos, o que é a dor, o que é a vida, para onde caminhamos, para a estação de nossos destinos, e encontramos a doutrina espírita, a resposta consoladora, que nos alimenta o Espírito na sua fome de saber, e nos dá coragem imprescindível, para sobrepujarmos aos vicissitudes do caminho, para chegarmos amanhã vitoriosos, ao mundo das causas, que é o mundo dos Espíritos. quando o Evangelho nos disse, para termos aqueles olhos de fim, a sabedoria do Criador, da disposição, da vida de seus filhos na Terra, porque permanece o homem que nos parece mal, que nos parece primitivo, que nos parece estacionário da evolução, e a morte só rasteia e imprevista, nos arrebata, o homem de bem, um servidor da humanidade, um missionário, um homem que tem o seu caráter digno, que é um exemplo para a sociedade. Como explicar esse enigma, da morte a arrebata-lo, em detrimento daquele outro, que ao nosso ver, já não mereceria mais permanecer no contexto social, do mundo em que vivemos. o símbolo ainda é espírito e enfermo, escravo de paixões, não erradicadas no seu caráter, porque designo do Criador diria, sim, ter o pai nesse setor com capricho ou preferência. Então, fêmea ou com muita sabedoria, nos ensina, que o hospital é para o doente. Nós, os alunos, repetentes de muitas matérias, dentro da vida sucessiva, nós, as rupturas rebeldes, que ainda permanecemos à distância da sublimação, à distância da lítima renúncia e dos mais sacrificiais testemunhos de amor, nós, que ainda somos espíritos enturecidos, termos necessidade de permanecer por mais tempo, dentro do ambiente escolar, a fim de que venhamos a assimilar as missões do Divino Mestre, para que a desencarnação não nos surpreenda, em lamentável processo de sofrimento moral após morte, a evidencia infinita sabedoria e misericórdia do pai, entre os doentes de permanecer por mais tempo, ou mais que passam no centro do hospital, e eu estou dizendo, a pedir-se tarde melhor, a pedir-se mais longe, que dá-se reabilitação e reestruturação do corpo de Deus, é uma pericola... Sob o título A Unha Encravada, nesta obra O Gigante Deitado, Jane Martins Vilela apresenta o seguinte texto, estava Jerônimo com as unhas encravadas, a sensibilidade dolorosa era muito grande, o médico amigo levou o Jerônimo ao hospital, e providenciou a extração de todas elas, foi um processo traumático, a dor era insuportável, ao voltar para casa, pensava em descansar, mas a vida não lhe reservava isto neste dia, um ônibus de outro estado, com confrades, parou para ali visitá-lo, ficaram horas conversando, e ele, Jerônimo, com a dor das unhas encravadas, quando se levantaram para seguir viagem, um dos confrades, se aproximou, e pediu-lhe, Jerônimo, será que você poderia cantar, algumas músicas para gravarmos? Assim poderíamos levar a fita, para os irmãos, que não puderam vir, e não puderam aqui estar, Jerônimo ri ao contar este fato, quando o médico extraiu as minhas unhas, pensei que seria o pior sofrimento do mundo, quando chegou o ônibus lotado, e pensei que nada pior poderia acontecer, mas quando me pediram, quando me pediram para cantar, o doutor José Antônio, a quem ele contava o fato, perguntou-lhe o que ele respondeu, ao pessoal, Jerônimo, serenamente, disse, não que eu poderia dizer, nada, apenas cantei, e ria, quem de nós cantaria, diante da dor, e mais uma vez, situação como esta, se eu repetir, repetir, e repetir, a dor, é uma bênção, que Deus envia aos seus, em lei, eleitos, diz, com o espírito amigo, no evangelho segundo o espiritismo, uma virtude que se alcança, permanece para sempre, virtude, é vônto, o ser, não retrograda, não retroage, mantém-se tal qual, ao som, os páramos, dignamente, honrosamente alcançada, uma virtude que não se perde, e Jerônimo, Jerônimo, aprendeu, com a companheira, dor, a virtude, da paciência, do otimismo, da superação de si próprio, viver, além, das próprias, limitações, Jerônimo, diante de sua fé, da vivência, do amor por Cristo, e a confiança no Cristo, disse às suas montanhas, os loucos, daqui para ali, assim aconteceu, Jerônimo vivia de tal maneira, que as pessoas depressivas, conversavam com ele, não entendiam, nem percebiam, a sua cegueira, nem percebiam, a sua paralisia, tetraplegia, as pessoas, que chegavam à porta, da casa de Jerônimo, via, as risadas dele, lá de fora, ele fazia troça, das próprias dores, dos embaraços, das meditações, sob o título, Ame, a folha, 198, Jane Martins, Vilela, apresenta o seguinte texto, uma jovem, se achegando perto, no leito de Jerônimo, reclama que não tinha afinidade com a sogra, perguntou-lhe o que fazer para encarar a sogra com carinho, minha filha disse Jerônimo, quem ama o açúcar tem que amar a cana, aí fica a lição, é melhor amar do que ser amado, compreender, que ser compreendido, aquele que doa é o que mais percebe, amai-vos uns aos outros como eu, vos tenho amado, afirmou, e assim o disse o nosso mestre, Nazareno. Vem-nos a lembrança, a história de um caso, contado, parece que por Emmanuel, de uma jovem, que procurou um feiticeiro para matar a sogra, porque afinal de contas, na região onde essas pessoas viviam, o marido casava, e a nora era escrava da sogra, e a sogra era uma megera, a sogra era terrível, ela seria um escrava para o resto da vida, então eu não queria enfrentar diretamente a sogra, procurou a figura de um feiticeiro para que esse serviço fosse terceirizado, e o feiticeiro era o título que se dava àquela pessoa, que tinha um conhecimento diferente, tinha uma visão diferente da vida, mas que ele era mais um mago da luz do que um feiticeiro, tanto é que ele observa a jovem, e diz para ela o seguinte, olha minha filha, eu tenho remedinho aqui sim, mas uma coisa que eu preciso te pedir é o seguinte, você vai ter que conviver com a sogra, vai ter que fingir uma amizade, porque afinal de contas, na sua convivência com ela, de repente a sogra morre, alguém vai desconfiar, que foi você que a matou, e ele deu um pozinho para que ela fosse colocando um alimento da sogra, até que se consumisse o resultado que ela esperava, então, ciente da orientação do mago, do feiticeiro, ela começou a colocar, a princípio com muito prazer, uma expectativa muito grande, de que aquele resultado fosse alcançado, ela foi colocando o pozinho dia a dia, semana a semana, e lembrando da orientação do mago, que ela deveria fingir um relacionamento, uma simpatia, uma amizade, até um pouquinho mais do que o normal, para que quando aquela senhora viesse a óbito, não se desconfiasse de que aquilo foi proveniente dela. E assim ela o fez, dia após dia, ela foi tentando manter um clima de bom relacionamento, ouvindo os queixumes da sogra, observando de maneira mais direta, os seus embaraços, as suas dificuldades, os seus desafios, ela passou a ter olhos permanentemente atentos para a vida, do que estava acontecendo com a sua sogra, até que passados dois, três, quatro meses, ela descobre que estava gostando da sogra, descobre que ela era uma pessoa boa, descobre que ela tinha seus traumas, seus conflitos, seus problemas, que ela apenas desejava de uma maneira, talvez que pudesse ser até diferente, o bem dela, sonora, então percebendo que ela estava gostando da sogra, percebendo que aquela senhora até estava lhe fazendo um bem, que ela não sabia, que ela não percebia, não havia reconhecido até então, ela se desespera, corre junto ao feiticeiro, e diz que gostaria de um antigo, gostaria de interromper aquele tipo de... de propósito, porque certamente ela deve ter feito muito mal à sogra, se a sogra não havia morrido, ela já teria sérios problemas fisiológicos, decorrentes de sua ação precipitada, e aí o feiticeiro disse para ela que não havia necessidade de ela se preocupar, que aquele produto, aquele pózinho era inalto, que o objetivo de tudo aquilo era justamente ela buscar a compreensão do alvo, do seu desafeto, para que ela compreendesse que também era um espírito inútil, que era um ser em progresso, que merecia amor, então no amor, mais do que no raciocínio, mais do que no porquê das coisas, se resolve todos os embaraços da vida, é no amor que se encontra forças, motivo, resistência, perseverança, para se superar todos os desafios da vida, para se realizar todos os nobres e bons propósitos da vida, sobre o título em Brasília, a página 199 da página, da do livro Gigante Deitado, a autora Jane Martins Vilela, prefáce, por Moçalves, apresentação, Isaías Claro, com Z. em Brasília, ao voltar de um programa há muitos anos, com auxílio de amigos, Jerônima conduzindo para uma suíte, que lhe era reservada com especial atenção, no lar dos velhinhos, de Maria Adalena, quando cruza um velhinho que, surpreso, exclama, ué, já estão enterrando difuntos, com óculos? quanta humildade tinha que ter o Jerônimo para aguentar exclamações como esta e manter o seu permanente bom humor. Quando Jerônimo foi a um cemitério fazer as despedidas de um amigo, aconteceu a mesma coisa, passou um bêbado, observou aquela cena, e disse que esqueceram o caixão daquele difunto, então, para todos os efeitos, Jerônimo era um difunto, ambulante, né? E aqui quem está comentando, não, ele está bêbado, é um senhor idoso, que tem lá as suas dificuldades, talvez, em passar por um senso crítico naquilo que pensa, mas que, na sua tetraplegia, onde o Jerônimo não conseguiu virar o pescoço, ele, para aquelas pessoas que tinham um olhar diferente para os acontecimentos da vida, Jerônimo poderia passar como sendo um divino que estava sendo preparado para o próprio sepultamento. esta é a residência da família de Jerônimo Mendonça, com a imagem de sua mãe, de braços cruzados, da sua irmã, de braços cruzados. essa é a casa do Jerônimo e a família dele, a mãe, as irmãs. Jerônimo é um dos dez filhos desta família. lição de paciência. certa noite, uma perereca pulou no travesseiro de Jerônimo e começou a esfriar a orelha dele. pelas situações, uma perereca encostou na orelha do Jerônimo e ele tetraplégico. Não tinha o que fazer. sem poder movimentar-se, pediu socorro à genitora. Mãe, vem aqui, por favor, tem uma perereca no meu travesseiro. Prestativa, sua mãe, ali, se apresentou, porém, ela, com medo da perereca, pegou uma fronha, e ao invés de pegar a perereca, começou a dar fronhadas na perereca e acertava o rosto do Jerônimo, tentando afugentar o matraca. Jerônimo, sufocado entre as fronhadas, sufocado entre as fronhadas dadas por sua genitora, inutilmente, tentava avisar a sua mãezinha que a perereca já havia ido embora. depois de apanhar bastante, sua mãe acendeu a luz para certificar-se de que a perereca tinha ido mesmo embora. e surpresa, e surpresa, ela exclama, meu filho, mas você está todo corado. e aí ele pensa, mas depois de tantas chibatadas com essa fronha, quem poderia ficar pálida e se educa? aí ele pensa, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência com a perereca, eu não teria apanhado tanto de fronhadas de minha mãe em meio à escuridão do quarto, porque sequer ela acendeu a luz para espantar a perereca. É uma história engraçada, mas mostra os dessabores que resignadamente Jerônimo tinha que suportar. A folha 202, 203, mais uma imagem de Jerônimo dando entrevista à televisão. Jane Martins Vilela, a folha 202, 203, apresenta o seguinte título, o Darce, e o seguinte texto, muitas vezes, Jerônimo foi tentado, foi instigado a se mudar de Ituiotaba. As pessoas ofereciam uma espécie de paraíso em outros ambientes. Muitas vezes, ele ficou tentado a se despedir de Ituiotaba. Passando em Uberaba, Bezerra de Menezes, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, lhe escreveu uma carta, dizendo que no mundo espiritual, antes de sua reencarnação, ele havia assumido um compromisso, aquela urbe em Ituiotaba, Minas Gerais. Ele não deveria deixar aquela cidade, pois ali estavam seus amigos e inimigos de outras eras. Ali estava uma grande tarefa, nem mesmo a desencarnação, ou descompromissaria daquela tarefa. Jerônimo era um espírito vinculado aos que estavam na psicosfera da cidade e daqueles outros que estavam encarnados por ali. O trabalho já cresceu, surgiu o lar espírita por uso do amanhecer. Tempos depois, e realmente, como espírito, ele continua ajudando companheiros que continuam aqueles trabalhos por ele iniciados. A carta de Bezerra infelizmente se encontra extraviada hoje, mas permanece na memória dos amigos, particularmente a memória de Márcia, hoje presidente do Centro Espírita Pouso do Amanhecer, que nos contou este fato. eu disse que Tuiutava é Minas, mas foi talvez um equívoco de minha parte, porque eu não vi Minas, foi uma colocação minha. A reflexão, a Folha 205 em Brasília, numa entrevista para a televisão, esta entrevista. Houve permissão para perguntas dos espectadores. Uma senhora, então, perguntou-lhe, Jerônimo, acho que você, acho você, um exemplo para todos nós. Sei que você é muito curto e que poderia fazer perguntas difíceis, mas quer apenas perguntar o que é a felicidade. O que é a felicidade para você? Ele meditou e respondeu, para mim, senhora, estou nesta cama há 25 anos. eu diria que a felicidade poder deitar de grunços por alguns minutos. E nesta é, nesta colocação de Jerônimo, há muito para se refletir. há muitos que são felizes e não perceberam. Se vitimizam, se lamentam, tornam ao redor de si uma cúpula de embaraços, dificuldades e dores que sequer existem. Se autoflagelam, sob o título O Casamento, a Folha 206, Jerônimo, apresenta outras reflexões. Vamos ler este texto posteriormente, em outro corpo. Senhor Jesus, te agradecemos por rememorar Jerônimo, a nossa ribeira, o amigo, o exemplo divino, o irmão que resolveu superar os próprios embaraços da vida, com alegria de viver, com otimismo, com gratidão, com consciência do que estava decidido, e encontrou o serviço ao próximo, encontrou o amor do Cristo, as forças e a inspiração necessária para alcançar esse desiderado. Jerônimo, Mendoza, ribeira, o orador nado, que nos leva a profundas reflexões nesta encarnação, cego, tetraplégico, não podendo se livrar de uma perereca encostada na sua orelha, não podendo coçar a ponta do nariz, não podendo se auto higienizar, não podendo se auto alimentar, dependendo totalmente de tantos e tantos corações amigos, tantos e tantos companheiros de ideal, descobriu que no exemplo você tem toda a autoridade necessária para minerar e a realizar com um excelente resultado de Jerônimo, te agradeço muito por permitir falar em teu nome, falar por ti de nossa parte, nossa gratidão profunda muita paz a todos aqueles que nos sofrem morar em teu tempo assim vem a paz e levar a indivíduo quem de nós ainda não passeou momentos dificílimos quem não se passeará no amanhã quem sabe mas somos nós amados companheiros os portadores da fé espírita essa fé iminitamente racional que nos esclarece que o bem pede sacrifício o mal começa na indiferença do homem até alguém diz eu não faço o bem mas também nunca fiz o mal fez o grande mal de nunca ter feito o bem porque no canto do espírito não há neutralidade ou somos positivos ou somos negativos mas para quem estivere por Deus a fim de que Deus faça tudo por nós nos dê a semente nos dê um adubo nos dê a chuva nos dê a germinação e se possível possa colher também para nós Deus não acalte a ociosidade humana o espírito tem de trabalhar ele tem de cooperar ele tem de fazer da sua parte por isto todos nós somos desafiados a servir certa vez estava marcada para nós uma palestra na cidade de Iturana quando o dia de amanhecer nos indispostos febrou a pressão alterada e o médico nos aconselhou não sair a situação era grave e nós pedimos a um amigo que fosse nos substituir nessa palestra ele foi e teve um acidente grave o carro capotou ele quase desencarnou na hora ele abriu o porta-luvo do carro tirou o evangelho e chegou do espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele perigo tão difícil o evangelho é aberto na leitura de hoje se fosse um homem de bem teria morrido e ele se reforou na primeira oportunidade Jerônimo nem para desligar na ilustreção eu não sei qual acidente foi o maior do carro ou o impacto que eu tive quando a manchal me mostrou que eu não era um homem de bem que se eu fosse eu teria morrido então o que que eu devo fazer trabalhar e quando se fala em trabalhar meus irmãos e servir a alma estremece nós nos lembramos de batuírio inovidável e inesquecível batuíria que um dia tratou de obsediar um jovem obsediado passos magnéticos a água flutificada prevenções evangélicas e o rapaz recuperou-se da obsessão e foi agradecer a batuíria tarde da cabeça que ele traz e batuíria intuitivamente disse ao jovem então vamos lá você vai repetir as minhas palavras senhor jesus o ex doente senhor jesus eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio prometo ao senhor prometo ao senhor dar dinheiro para os pobres voltou à cela adoeceu novamente porque quando a situação surge embaraçosa o guia o mentor o amigo da casa disse você precisa trabalhar mas é preciso trabalhar é e a pessoa não falta mais que a pessoa que é um plato feito a receita milagrosa a que me abre de sésamo o homem está à espera diz tu mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo vamos analisar meus irmãos quem entre nós tem mais mérito chico janiel está doente três infartos cego de um olho pega um como no outro sofreu a pneumonia caiu a pouco tempo atorou duas costelas é reumático tem uma peritite sofreu sete cirurgias já foi do periculoso por que que deseja de Menezes e Noel e outros perenetas pela vontade nunca rasgou seu corpo fazendo-lhe uma cirurgia de milagre ele que fala conversa dialoga convive com a mais elevada espiritualidade estava se arrastando por que a lei não admite privilégios nem o Cristo os teve Jesus o caminhou numa vereda de flores três quatro estações a manjetura o orto o sinédrio e o calvário Jesus não transitou com facilidade ele mesmo afirmou eu não tenho uma perda onde reclamar a cabeça se nós temos uma cama macia um travesseiro macio nós possuímos mais do que o senhor da vida que não esteve e a morte de sorrosa humilhante que ela estava criminosa e ladrão ele passou por tudo isto abandonado traído enjulhado escarnecido vilipediado ele permaneceu sereno amando perdoando e servindo tanto mais então por nossa vez não vamos aguardar céu azul sol brilhante rede macia casa branca na colina brisa fresca e nenhuma compagnie tarde porque nós nunca vamos encontrar isto na terra vamos caminhar no ultimato das dores dos açoites das tempestades mas temos de caminhar temos de servir um tanto mais levamos o Chico quando nós dissemos a ele e naquela noite a nossa voz era outra porque o nosso cardiologista havia-nos intimidado seu coração está todo o fim para vocês terem ideia nós usamos às vezes vinte desordens por dia quando chegamos ao Uberaba o Chico nos perguntou como vai o filho eu bem Chico como vai o filho mais ou menos Chico e por que que foi que eu vou seco 5 metros que eu estou viajando no meu testado de óbito meu coração está como um fio ele só vem de sá bendito os fios existe fio de naio fio de aço porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho não tem grosso fio por isso que ao ver o cidadão já era para partir mas está com o fio grosso ainda parecem teimosos mas é o bem é o trabalho meu bem que no sustento fio então para o despedido diz Chico muita paz ele mandou votos e muita paz e mais serviço então que alegria para nós definitivamente espírita a bênção desta fé que nos encoraje esta fé que nos anima esta fé que nos impede para a frente que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir esta fé que nos libertou nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida e eu me vejo de uma prova do Cordeiro e Pires que diz assim no túmulo de João de Sousa li a seguinte inscrição no túmulo de João de Sousa aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa então queridos vamos trabalhar vamos aproveitar o restinho da reencarnação minha mãe é uma mulher do alfabeto de 82 anos mas de espírito muito inteligente ela chegou perto de mim disse que você vai ver a outra vez me levou meu filho eu não entendo eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você não fala paralítico eu falei por que mãe eu não tenho nove filhos falei tem dos nove você não é o único paralítico eu falei sou pois é é o único que não está em casa mas eu não posso ser paralítico da alma paralítico do corpo é uma coisa mas a mais terrível paralítico é da alma é a alma que se sente inútil dentro da vida impossibilidade de sorrir de cantar de amar de falar o nome de Deus de abençoar a cada coração então não posso me deter nas limitações do corpo porque o corpo é uma veste que se desgasta mas nós somos cidadãos das estrelas espíritos imortais é a maior dádiva do espiritismo então companheiros o próprio guarda de trânsito reconhece isto abriu a 130 ele falou e falou que o senhor estava a 130 nesse carro e o guarda disse olha o rapaz da cama o guarda de um pai de 18 anos que esse monstro passou lá pra cá pra lá pra cá então nós viemos felinos a Maringá pra trazer essa praça espírita essa pra ser a menor espírita essa mensagem espírita de mais trabalho de mais amor de mais alegria no viver porque o espírita tem que ter alegria de viver porque Jair presente diz espírita de caraceia da zebra então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais porque amanhã meus irmãos nós achamos que estamos preparados para partir mas eu vou contar um rapaz rápido pra vocês numa madrugada os espírita chegaram pra mim fazer uma visita um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma ave maria que nunca tinha rezado no mundo com tantas feitas porque achei que era desencarnação levantou o pé direito doutor Jesus e não trabalhei nada me ajuda as mãos dos espírita vieram no peito fizeram amassar no coração eu tô mãe me perdoa se você for um bom filho me ajuda aí se a gente quando me ouve falou assim tranquiliza-te era uma recalculação então gente a gente tem que trabalhar muito porque esses 60 anos de Chico foi 6 minutos como nós estamos então vamos trabalhar porque como servo o médium de Pedro Leopoldo meu filho quem não trabalha dá pra base então vamos trabalhar e o evangelho é um convite fígado de oportunidades para que todos nós espíritas hoje e amanhã sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades porque tudo passa menos o tesouro das nossas percidas que o senhor nos atençoe é só Jerônimo que o senhor o senhor o senhor o senhor